E aí galera, beleza? Sextiocoso Bem misosa, nervosa Tamo aí, encerramos o dia Hoje de trabalho, graças a Deus, muito bom Né? Trabalhei bastante E... Indo pra casa, faz tempo que a gente não faz um videozinho Tamo aí com 99 mil E uns 500 pessoas Já no canal Tamo quase batendo 100 mil pessoas, a marca de 100 mil Fico muito feliz Fico muito honrado De saber que A galera curte os vídeos Tem acompanhado aí, entendeu? E... Sem palavras, muito obrigado a todo mundo Que participa O pessoal mais antigo também Que ainda continua assistindo Que... Tem feito os comentários Eu leio os comentários, mas Não dá pra ler todos Porque também... Assim... Eu procuro ler sempre Quando tem um vídeo Eu leio os comentários De todos os vídeos lá todos Não respondo Não comento muita coisa Que não tá sobrando tempo Mas... Espero que vocês me entendam Não é só... Isso não acontece não é só comigo Né? Com outros... Com outros... Com outros vloggers aí, né? Youtubers Quero mandar um grande abraço aí Pro meu... Meu amigo Marcão Marcão do blog... Do vlog... Dezoito rodas Caminhoneiro Adorei um vídeo que ele fez Mostrou lá no Vietnã Acho que ele tava passeando lá O... O slip bus O... É o ônibus com dormitório dentro Né? As pessoas em vez de ir sentado Só com encosto Vai deitado Que nem classeado de avião Vai forgado lá dentro Achei show de bola Hoje tá tendo o jogo do Giants Do Giants Na cidade E nós tamo passando aqui Bem numa área Onde tem Bastante polícia Checkpoint Aí eu tô preparando Um checkpoint aqui, ó Acabando de botar os cones Isso aqui que é o checkpoint, né? É a Blitz Por quê? Porque vai ter muita gente Que vai sair dos estádios Mamado E aí eles estão aí preparando Pra poder Capturar aí O pessoal que gosta de tomar um E sair dirigindo Peraí Só mentir E aí? Então Aí Tu tá no canal Tu tá no canal do Tio Cozo O Felipe tá na área aí, galera O Felipe Meu brother Fala aí, Felipe Aí, galera Grande abraço pra vocês Então Deixa eu te ligar Daqui a pouco aí Deixa eu te ligar Daqui a pouco aí Eu tô fazendo um videozinho aqui A gente troca uma ideia depois Então Beleza, então Troca uma ideia com a galera aí Fala pra ele Que já já tem vídeo no ar também Ah é? Beleza É Beleza, abraço Um abraço, falou Então, galera A gente tá sempre na correria aí Esses dias pra trás Eu até recebi um Um não Vários comentários aí Da galera aí Falando Que o ADG O ADG Que a gente trocou ideia Há um tempo atrás aí Fizemos as pazes Aí falaram que ele tava falando mal aí Do Do Não sei nem se chega a ser mal, né Mas Um comentário meio que maldoso Né? Respeito de uns vídeos que eu fiz Pelo fato de eu devolver carteira De eu mostrar Eu devolvendo a carteira Pra um cliente meu Um cliente que eu peguei Esqueceu a carteira do meu carro Né? Então assim Vem falar que Como é que foi o termo que ele usou Que eu estava me gabando Pelo simples fato de ser honesto Né? Na verdade eu não tava me gabando Porque eu não preciso disso Entendeu, galera? Eu só apenas mostrei Eu indo lá devolver Porque Pra 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 Muitas pessoas Pra muitos jovens Que me assistem Pra molecada aqui De De 10 12 anos Serve como exemplo Entendeu? Um bom exemplo De uma atitude É Digna E honrosa Você devolver uma coisa que Lógico que Independente Se 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 o cara não tivesse esquecido Entendeu? Independente disso Cara Eu não fiz isso pra me gabar Porque eu não preciso Certo? Não preciso me gabar Me gabar O que que é se gabar? No meu entender Me gabar é quando você compra uma coisa Ou então quando você faz É Quando tipo assim Você vai lá e compra um Um Uma coisa Tipo Um carro Aí você chega Pro seus amigos Ó meu cara Olha aqui Meu cara Melhor que o seu Olha só Não sei o que Fica se achando Dessa forma Entendeu? Se gabar Eu acho que é mais ou menos Por aí Lógico que tem vários Outros significados Mas Eu acho que a pessoa Quando faz um comentário Falando que eu tava me gabando Eu acho que ele tinha que Entender o lado O que que eu O que que eu quis passar No vídeo A mensagem A mensagem O exemplo De honestidade Honesto Eu sempre fui Não preciso provar pra ninguém Entendeu? Eu não fiz isso pra provar Ó o tio O Coz é honesto Ah não sei o que Isso aí eu já Isso aí Honestidade Eu já Já aprendi a ter Desde quando eu tava Na barriga da minha mãe Entendeu? Então é uma coisa Que isso realmente Eu não preciso me gabar E pra mim Isso não é gabação Você mostrar uma situação Que você foi lá E fez uma bondade Pra uma pessoa desconhecida Isso pra que sirva de exemplo Pra outras pessoas Porque muitas pessoas Às vezes Na mesma situação Iria embalsar o dinheiro Fingir de bobo Entendeu? O que não é certo Então eu usei Esse vídeo Pra mostrar pra vocês Que a gente tem que fazer As coisas certas E não se gabar Entendeu? Mas eu Acho que só foi Um comentário É Visto pelo lado ruim Né Como se eu Querendo ver Como se eu Tivesse fazendo isso Pra puxar A corda Pro meu lado Mas nada a ver Meu canal Ele é justamente Pra isso Pra mostrar as coisas Boas E mostrar também Que a gente Tá fazendo a nossa parte Mas não tem nada contra não O ADG A gente já Conversou uma vez Ele até falou Que ia vir na Califórnia Pra dar uma acelerada De carro E tudo Fazer umas filmagens Eu não entendi isso Como uma Uma implicância Pra criar casa E briga Ou discussãozinha besta Porque isso aí Pra mim É coisa besta Entendeu? Eu acho que Que se isso fosse Se isso for Gabação Vamos dizer assim Se gabar Entendeu? Eu acho que Ele se gaba muito mais Do que eu Inclusive Entendeu? A partir do momento Que ele falar Eu venho 20 vezes Pros Estados Unidos Essa é a minha 20ª vez Que eu venho pros Estados Unidos Venho fazer compra Isso aí No meu entender É uma forma De se gabar Porque ele tá mostrando Que ele tem o dinheiro Que ele tem a condição Fico feliz Que ele tem essa condição Mas ele também Não precisava falar Quantas vezes Que ele vem aqui Ele não precisava falar Que ele tá vindo aqui Pra fazer compra Entendeu? Ah, eu vou lá fazer compras Entendeu? E daí? Isso aí sim Estaria se gabando Estaria se gabando De que vai pra gastar O dinheiro Num país estrangeiro Isso é se gabar Mas Isso no meu entender Então quando você mostra Um ato De conscientização Pras pessoas De exemplo Eu acho que não serve Nem pra qualificar Nesse termo Nesse termo Que ele falou aí Mas tudo bem Vamos deixar isso pra lá Não tô aqui Pra ficar discutindo Nem batendo boca Acho que a gente já Se resolveu aí No passado Espero que ele Realmente tenha É Não sei se ele vai reconhecer Ou não Mas Talvez foi um comentário Não tão bem pensado Ou talvez Ele não queria Apagar a luz aqui Pra filmar melhor Então no meu entendimento Acho que Foi uma coisa Grave Pra gente ficar Batendo boca Entendeu? Ah Essas picuinhazinhas Essas coisinhas Isso aí É muito pouco A gente querer criar Uma briguinha Criar uma inimizade Por causa disso É muito mais Seria Eu No meu entender Eu acho que seria melhor Se você tivesse falado assim Pô Você viu o exemplo Que o Tio Cozi Deu lá Cara Eu acho que o Brasil Devia fazer isso Entendeu? Procurar ser mais honesto Né? Acho que foi um ato Nobre que ele fez Talvez não precisasse Fazer o vídeo Mas já que fez Parabéns Eu acho que isso aí Seria um ato Mais nobre dele Do que Falar que eu tava Me gabando Se esse é o pensamento Dele realmente Ah o cara tá se gabando Não sei o que Tá se achando Que Porque é um cara honesto Tem que ficar mostrando pros outros Entendeu? Não tem que ficar mostrando pros outros Eu só mostrei um vídeo Normal Deixa pra lá Né? Que fica o meu abraço aí pra ele Pro ADG Né? E fica o meu abraço também pro Alex Do canal American Cut Que inclusive incentivou o ADG A comentar No vídeo Ah não Pode falar Fala aí Fala aí Tipo assim Eu entendi que eles estavam meio que Com esse pensamento Os dois Trocando Trocando essa ideia E não sei o que foi E não sei o que aconteceu Vieram comentar Assim Dessa maneira Né? Não sei se o Alex Quis ver Quis ver o ADG Polenha na fogueira Ou coisa assim Pra ver o que eu ia falar Ou pra ver o que o pessoal ia falar Mas tudo bem Tá tudo certo Eu não vou É... Ficar Não vou ficar De inimizade com os caras Por causa da besteira não Todo mundo erra Eu também erro Todo mundo erra Ninguém é perfeito A única pessoa que eu Que eu sei que é perfeita É Deus E esse aí não erra não Né? Mas tudo bem E... Agora mudando de assunto um pouco Vou falar um pouco do meu trabalho Umas coisas que acontecem, né? Beleza Rapaz Aqui nesse serviço É muito bom o serviço Mas tem umas pessoas Umas pessoas pra você carregar Que é de dar risada, entendeu? Esse dia pra trás Veio um cara Ele tava Com uma roupa Uma jaqueta camuflada Uma camiseta rosa Uma calça amarela Um cotono do exército E um boné também camuflado Né? A barbona ruiva O cara era uma figura Aí eu peguei a ordem Lá que eu cheguei lá Que eu vi O cara aí já deu com a mão Se ele viu No aplicativo Que eu tava chegando próximo dele Aí ele Viu Rapaz O cara é grande O cara eu acho que ele pesa uns Uns 200 quilos Ou mais Não Deixa eu ver Não Uns 250 quilos Por aí O cara era grande Mas era grande Esse encosto aqui Do meio do banco Aqui ó Pra você ter ideia Eu tive que levantar ele Pra ele poder caber Eles tão largos Aí Geralmente aqui Eu chego o banco do passageiro Pra frente Tá vendo? Pra caber Pra sobrar mais espaço Pro passageiro lá atrás Mas como eu peguei Do lado esquerdo da via Que era uma via de mão única E ele tava do lado esquerdo Ele não deu a volta no carro Aí eu falei Não, você pode vir do outro lado Vai ter mais espaço Pra você Se sentir mais confortável Ele falou Não, tá bom aqui Vou aqui mesmo Aí eu falei Beleza Ele entrou no carro O carro já ó Pendeu pro lado Já ficou rebaixado Do lado esquerdo Aí Muita gente boa Me tratou com muito respeito A gente foi trocando a ideia Aí Andamos duas À esquerda Falou assim Não, me leva no endereço aqui Vamos pegar um outro amigo meu ali A gente vai De lá nós vamos num bar Que tá lá no centro da cidade Eu falei Não, beleza Na hora mesmo Nós chegamos na porta Da casa do amigo dele Era outro meu irmão Do mesmo tamanho O cara pegou E sentou do lado direito ali A BM Zosa Rebaixou Travou no chão Ela travou assim A bunda no chão Assim O menino era pesado Eu acho que se juntar os dois Ele dava 500kg fácil Ela travou a bunda no chão Assim Chega e ia quicando Não tinha mais mola Atrás dele já foi assim Passar no buraquinho Aí os caras This car is really nice But it's too bumpy Too bumpy Tipo assim Pula muito Aí o outro pegou Não, não é que o carro Pula muito É porque nós dois é grande O carro tá rebaixado Porque não tem mais mola There's no more springs To work on this car Aí o cara falou De jeito Não tem mais mola Pra poder amortecir Nós rebaixou o carro Aí o cara até falou Ô bicho Desculpa aí Eu falei Não rapaz Que desculpa Tá tudo certo Nem fiz desculpa não O cara fez pra isso mesmo Pra andar Vamos lá Onde vocês querem ir Deixei no boteco lá De boa Os caras me tratando Com respeito Brincou Aí até comer um chocolatinho Aí cada um deles Comeu uns 5 ou 7 chocolates Mais ou menos As criancinhas Tavam com fome 5 ou 7 chocolates Aí Teve um que pegou Uma caixinha de tic tac Dessas que eu carrego aqui Deixa eu pegar aqui Eu carrego aqui pro cliente Os tic tac Eu carrego aí Tem 4 sabores Tem de maçã De menta De laranja E de morango Fora o chocolate Que tá no potinho lá atrás Aí Entendeu Aí esse pote Tava cheio Esse pote Tava cheinho Né E os caras Entrou Eu ofereci Esse que é um chocolate Os senhores Querem Um chocolatinho E tal Pra Beliscar E tal Uu rapaz That's nice That's Não sei o que Muito bom Legal E ó Entraram no chocolate Eu achei que eles iam pegar Educadamente Um ou dois Cada um Rapaz Eles pegaram Acho que eles pegaram Uns 10 Cada um Só pode Tava cheio o pote Entendeu E aí Olha onde Onde o potinho De chocolate Foi parar Depois que eles entraram No carro Olha aí Um osso Os caras Entraram Sem dó Aí Deixei eles lá No No Que eu parei o carro No No destino Que eles queriam ir Aí Um deles Pegou Ele falou Muito obrigado Você atendeu a gente Muito bem Arrancou A notinha de 50 Além da corrida Né Que deu uns 35 dólares Arrancou De 50 Tamo aí Brigadão Espero Encontrar você De novo Pra Você me levar Em outro lugar Gostei do seu serviço Do seu carro Muito bacana Parabéns Foi que é isso Muito obrigado Vocês Eu que espero Ver vocês de novo Aí Ele falou Desculpa Até brincar Desculpa Acho que ele comeu Um pouquinho a mais Da conta Do chocolate seu Aí Fale Não Tá tudo certo Aí foi Arrancou De 50 E me deu Aí eu fiquei feliz Tipo assim Tratei com respeito Apesar dos caras Ser gordinho Né Gordinho assim Os caras Moço Pensa Os caras Tipo assim Tamanho Faustão Mesmo E um era alto Ainda O que foi Do lado de cá Era alto Ele sentou lá Atrás E o joelho dele Ficou batendo Quase aqui No encosto No encosto Do passageiro Da frente Mas muita gente boa A gente trocou Uma ideia Os caras Bem Bem legais São Bem redneck Os caras Me tratavam Muito respeito E tá tudo certo Outra vez Eu peguei Parei O carro Aí era uma mulher Aí beleza Geralmente eu paro o carro E tenho o costume Quando o cliente Não tá na porta Esperando Quando ele vai descer Da casa ainda Né Eu paro o carro Desço Ajeito o tapete Do carro ali Primeiro Rapidinho Ver se não tá Fora de lugar Ver se tem Uma sujeirinha No carro Antes Né Na hora que eu paro E aí Desci do carro Desceu uma menina Bem arrumada Bonita Lá de cima Moço Na hora que essa menina Entrou no carro Irmão do céu A minha bonita Loirinha Bonita menina Era bem menina Era uma mulher Dos 34 anos Eu falo menina Sem modo de falar Né Beleza E aí entrou Bem arrumada Tudo E aí Era mais ou menos Uma hora da tarde Ela pegou e Já começou a trocar a ideia Do aconselho do carro ligado Aí Ela foi apontar Aí Eu perguntei pra ela Você quer que eu ponho no GPS Ou você quer Indicando o caminho Pra mim Aí Não É que Não é tão longe Eu posso ir te falando Aí Beleza Em vez de ela falar Direita Esquerda Ela ia com o braço Ela levantou o braço No meio do corredor Que assim do carro Tipo assim Não Vira ali a direita Vira ali a esquerda Entendeu Mais ou menos assim E aí Rapaz Na hora que essa mulher Levantou o braço Pensa num CC Violento Meu irmão CCzão Bruto Bruto E o carro No ar condicionado Aí Ela já pegou Um tic tac Ele também Ofereceu chocolate Já achou bom Aí eu falo Aí o dia tava quente Eu falei assim O dia hoje tá bom Ela falou É mesmo O dia tá ótimo Aí ela foi Abriu a janela do carro Falei Nossa senhora Ela foi Abriu a janela do carro E eu abri um pouquinho Os outros vidros Um tantinho assim Dos outros vidros Pra circular o ar aqui dentro Mas foi a salvação Viu Moço Que isso Eu fiquei encabulado Poxa A minha Parecia bem arrumada E tudo Mas vai pra um lugar Fé No CC Passar um limãozinho Debaixo do braço Né fia Você tá louco Narizão cheio Lógico que eu não fiz isso Né Senão depois o cliente percebe Ainda fala que eu tava Faltando com respeito Chamando ela de fedida De certa forma Fedida Então não acontecem as coisas Geralmente 90% 95% das pessoas Andam bem arrumadas Andam cheiroso 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 Bem assim Não anda fedendo pelo menos Bem arrumada E trata com educação Sempre tem uns Uns aqui Outros ali Que Que Falta com educação Né Às vezes Educação Às vezes De entrar Até pra Como é que Entra no caso Da pessoa fedendo Rapaz Você tá louco Isso é falta de educação Pra mim é falta de educação A pessoa sair fedendo Nos lugares Entendeu Não só comigo Mas com quem for Ficar em volta dela Deu meu livro Nossa senhora Quero mandar um abraço Aí pro meu chegado André Siqueira Do canal Do canal Que caralho Cara Como é que é o canal Do André Agora eu esqueci Aparece Na ponta língua É Tá mudando pra Califórnia Entendeu Um dos meus melhores amigos Amigo de longa data Inclusive Morava em Atlanta Ainda mora lá Ainda tá lá ainda Mas semana que vem Ele vai alugar um caminhão Vai passar mudança Pra dentro Entendeu E vai fazer um cross country Vai vir dirigindo o caminhão Um carro num trailer atrás O carro dele O carro da esposa dele Eu acho A moto A moto dentro do baú As coisinhas Só faz As coisas também Cama Tá mudando pra Califórnia Veio pra cá Viu como é que é as coisas Gostou Da questão Da oportunidade Da questão Do faturamento Ele acha que Vai ser viável Vai ser melhor pra ele Eu tô dando esse apoio Pra ele aí Com todo Carinho Muito orgulho Um amigão que eu tenho Ele e a esposa dele Gente boa também A esposa dele Umas pessoas maravilhosas E vai agarrar junto Com a gente aí Na Uber Se Deus quiser Certo Então galera Esse é um videozinho De boa Falei de algumas histórias Que acontece Depois eu volto Com outros vídeos Contando novas histórias Que vêm acontecer Aí no futuro Beleza Muito obrigado Aos mais de 99 mil Inscritos do canal Muito obrigado Ao respeito de vocês Deixe sua opinião Sobre o que a gente Conversou hoje Entendeu Vê o que você acha Se você acha Que eu tava errado mesmo De ter feito o vídeo Deixe sua opinião Na moral Sem esculhamação Porque se for esculhamar No meu canal aqui Eu vou Dar aquele delete No comentário Dar aquele delete No comentário E vou banir A pessoa do canal Excluindo ele Da Da conta Entendeu Aqui do canal Eu não gostaria De fazer isso Com ninguém Mas se for preciso Nego Faltar com respeito Aqui Eu procuro Não faltar com respeito Com vocês Vocês Que me acompanham Vocês que chegaram agora Pode acompanhar os outros vídeos Aí você vai ver Que eu sempre Trato todo mundo com respeito Procuro tratar todo mundo com respeito Então é assim Sinta-se em casa Inscreva-se no canal Por favor Se puder Deixar aquele joinha Aí pra gente Eu também Fico agradecido E a gente E a gente se vê No próximo vídeo Beleza Valeu Um ótimo final de semana Pra todo mundo Um abraço